Vai logo, porra, inicia logo, caralho, vai, caralho, vai, aranho. A medida de um homem é o que ele faz com o poder. O poder. Platão. Antes da idade da twilight, se apoiando os deuses, uma legenda se tornou a apoiar o seu lugar entre eles. E mesmo que Kratos se sentiu no trono como o novo deus da guerra, ele foi caído por visões da sua família. Uma família que ele, ele mesmo, matou. Mas as mãos da morte não o poderiam derrotar. As irmãs da twilight não o poderiam controlar. E neste dia, o homem, a legenda, Kratos, vai ter sua reenvolução. Vingança, moleque. Baixar um pouquinho. Agora eu consigo escutar ao mesmo tempo, então eu sei quando tá alto. Quando aquecer, a intro demora pra caralho. A intro não, né? A abertura intro. A intro de Minecraft, ele está maluco. Pode dar salha. Eu não sou lésbica. Não me chama disso nunca mais. Não me chama disso nunca mais. Uh. Mano, não morde meu dedo. Eu senti daqui, sabia? Meu dedinho. Eu não sou lésbica. Eu não sou lésbica. Vai, caralho. Vai, caralho. Vai. Filha da puta. Tá fudido. Eu te conheço. Eu lembro quando ele fez isso na minha barriguinha, bebê. Eu te conheço. Caralho mano Três minutos Três minutos disso Anu que vem com essa Nossa Que jogo Caralho Mano Vou jogar no difícil Foda-se Pus Pus No difícil Tá maluco O homem Shhh Bota agora Eu vou remasterizar Do rei O homem Nosso mundo Chegou do caos Como se cresceu Então foi a poder Os Olimpios Nós criamos um mundo Um mundo Um mundo de prosperidade Um mundo que vive No esforço e segurança De meu mundo Um mundo Um mundo que vem Ser o absoluto Measure de força e poder Agora eu vou ai 3 menino, um Remastered Nós vamos nos unir, nós vamos nos estandar juntos E eu vou eliminar essa terra O Olympus vai prevalecer Olha, olha ele, ele Nossa, meu bagulho até tremeu Tremeu meu controle, meu controle Foda-se, foda-se Gaia Caralho, vamo Gaia Pode andar, viu? Obrigado Toma Vem cá Seus filhas das putas Toma, toma Não, você vai ser pisado Pisa na cabeca Eu tô muito feliz Eu amo agora eu vou ai 3, mano Toma, não, tomou Tomou pedrada Tomou pedrada Vá Eu amo você E aí Quer na mão? Ei ninho, tá bom Está vindo Ixi, eu tava na frente E aí S'ropa vai, sopra ai Sro... Sropa. Tropa. Vai, 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 vai. Tá o menino atrás de mim. Mas eu sou imbatível, porque eu sou o Kratos. Vá se foder! Vá se foder, Kratos! Não mexe comigo. Mano, olha isso. Olha como eu sou o pro player desse jogo. Olha como eu sou o pro player. Eu sou o pro player pra caralho. Mano, esse menino choqueiro. Choqueiro. Larga porriga-se. Mano, eu podia jogar dublado, né, velho? Eu não podia... Acho que eu vou jogar dublado, mano. Ou talvez em outra vida. Talvez em outra vida, vai. Porque esse aqui eu tô jogando sério. Oh! Fui pro lado errado. Sai! Nossa, eles vão demorar setenta dias pra morrer, velho. Opa, não bota. Eu sou o Pika pra caralho. Toma! 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 Burro! Cego! Eu tô aqui do teu lado. Burro! Ah lá, de novo. Burro! Estúpido! Vai, vai. Vai, cavalo do caralho. Meu Deus, calma. Calma, Brasil. Calma aí. Esse aqui é forte. Oh, baby. Um bumu. Um bumu. Foi. Foi. Ai. E olha como vai a mandíbula. Lá vai. Ih, quebrou. Nossa. Que brutal. Que brutal. E olha como vai a mandíbula. Mano. Mano, eu quero muito jogo. Eu quero muito botar dublagem, velho. Eu acho que eu vou pra dublagem, velho. Na moral. Jogo de 2013 mesmo. Ou não. Em outra vida... Eu jogo em inglês. O que é isso? É que pariu. Dá um chutão nisso aí, velho. Tamanho da perna desses caras. Nossa, tão sendo amassados, dizimados, esmirilhados. Vai da frente. Otários. Puxo. Pera aqui. Boa. Sai daqui, velho. Sai. Sai de mim. Oh, ra. Eu tô na frente da dica ali, né? Mano, vai ter que ficar na frente, porque ali... A corrente do equilíbrio. Se a força incomparável, eu garante o elo entre... Bom. Vai ter que ficar na frente ali, porque... Ali é melhor. Calma. Calma, gente. Gente, calma. Porra. Eu me desceu um pouquinho mais a câmera, não. Como é que... Não sei. Mas calma aí. Aí. Pula, olha. Olha que bicho. Olha que bicho. Meu Deus. Meu Deus. Adu. Meu Deus. Meu Deus. Reflexo. Eu não vou voltar mais aqui. Realmente não, né? Eu não vou voltar mais aqui. Vou pegar isso tudo. Ai, pode vir aí o rino no caralho. Seu rino. Nem é um rino. É um... Minotauro. Lixo. Tô arrombado. Sem tempo. Sem tempo. Sem tempo pra pensar. Meu Deus. Meu Deus. Calma. Não. Pega ele, porra. Vai. Toma. Eu não precisa nem me ensinar. O pessoal nem tem tempo pra pensar. Eu sou muito zíper. Eu sou muito foda. Aqui, pariu. Não para de nascer bicho, caralho. Espero que eu não me arrependa de ter botado no difícil. Talvez eu me arrependa bastante. Espero que não. Por favor, velho. Preciso zerar isso. Vai, 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 vai. Bebê. Mano, pra que pegar isso aqui, se eu vou morrer? Salvo. Salvar. Aqui, que era o meu antigo que eu testei. Salvando. Prontinho. Olha que olhos lindos. Calma, Brasil. Calma. Olha que grosseria com a Gaia, cara. Filha da puta. Vem, então. Vem. Sou arrombado. Filha da puta, seu merdola. Seu lixo. Não vai me dar golpe. Não vai me dar. Vai. Pô, tá de brincadeira, ó. Ó. Filha da patinha. Ó. Ó. Toma, gente. Pelo amor de Deus. Não. Mano, eu usei a minha magia. Filha da puta. Vai. Abra esse puto quente. Esse puto quente oral aí, velho. Vai, 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 vai. Ninguém vai perder o coração. Isso, isso, descansa. Fica bem descansadinho aí, viu? É. Mano, eu amo que essa parte, por algum motivo, buga em todo o PS4, velho. Olha, olha, olha esses gráficos. É muito realista, mano. Nossa. Que inveja, inveja. Vou em 2013 ainda, meu Deus. Olha aí. Raízes. Pode jogar? Obrigadinho, viu? Ô, demônio. Very nice, very nice. Aí, sobe. Sai. Olha aqui, sai. Sai. Quer mais gente? Quer mais gente? Não. Ai, eu amo o crato. Vai se fuder. Vai se fuder. Pode subir, viu? E aí, o Eggly? Você desafia-me, Warthor, o deus de Olympus! A verdadeira guerreira não escuta, Poseidon! Esqueceram de mim que saia essa parte! Quem é você pra me falar isso, mano? Você não manda em mim! Me deixa em paz! Eu não vou deixar nada de você no meu tempo! Vai, toma outra aí no dedinho! Meu Deus! Calma! Calma aí que eu já leio o chat, velho! Eu tô muito... Sai! Foda-se! Ai, 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 ai! Quando passar esse boss eu leio o chat! Nossa, eu tô muito concentrada, mano! Seu merda! O que que ele fala, tia? Tia! Tia! Ai! Ô, se eu arrombar disso! Toma! Pô, merda! Não acertou! Não quer acertar então, né? Mano! E eu que pode morrer! Tá maluco! Que loucura! Um fogo! É o fogo! É o fogo! Vai, abre esse peitoral! Pô! Aí! Boa! De novo! Quanto você pesa pra ter que colocar essa energia!? desse título. Mas a mais de 80 eu concordo e até pego. Que isso, moleque? Tá maluco? Nem sei quanto eu peço. Mas que eu sou uma grande ou uma gostosa, isso é verdade. Nossa. 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 Meu Deus, essa garra só se fode, né, velho? Olha que homem. Que homem. Errei! Eu errei o que que tá aí. A bolinha crembando ali do lado foi muito bom, mano. Toma! Caralho! Que grosseria. Que grosseria. Que grosseria. Seus deve ter mantido você onde você pertence. No matter how many God's fall, there will always be another to stand against you. They will fall as well. The death of Olympus means the death of us all. Then prepare for your death, Poseidon. Lixo Toma Toma Ai, ai Ai, ai, Kratos Caramba, Kratos, você é tão grosseiro Desculpa, isso é ridículo Levaria uma cabeçada do Kratos Comenta aqui embaixo Ui, nossa, até fechei meus olhos, eu sentia até em mim Sentia até em mim Mano, Ash tá esfregando O travesseiro Travesseiro Kratos, a morte de Zeus é within our reach Climba em minha mão Olha que realismo Olha a Gaia O que é de cine de 30 pés O que você vai fazer, pai? Você não pode mais esconder Ixi, ixi Ixi, ixi Depois que eu estou com problema com o papai Ai, meu beijo Ai, meu beijo Mano, é por isso que os Cheater não ganham Eles não tampam nem um raiozinho Ixi, ixi Eu não posso mais esconder Se eu te ajudar, nós vamos todos morrer Mesmo agora, Zeus ganhou A destruição de Zeus É por isso que você me salvou Eu me salvou Eu te salvou Para servir os titãs Não me engança minha recompensa Listen carefully, Kratos Você foi um simples pau Nada mais Zeus não é mais sua preocupação Isso é a nossa guerra Não é a sua Eu morro como um guerreiro Eu morro como um Deus tudo bem espero que você se divertido muito obrigado pelo seu gostei pela sua inscrição até o próximo vídeo e é isso tchau